Aqui é o cagador no Vildreda e tal. Aqui é o cagador que a gente tá vendo a desgraça aqui, ó. Tá vendo, né? Hoje a nossa prova é cagar no mato. Entendeu? Você já conseguiu fazer isso hoje? Já. Ai, dá vergonha de cagar e deixar a bosta lá pros outros ver, né? E você limpou com o quê? Ah, conseguiu, mas fez jeito. Hoje eu limpei aqui. Hoje eu consegui limpar meu cu com papel de gente. Só que a partir da manhã a prova é limpar o cu com capucu do milho. Ou procurar uma pedra bem quentinha pra passar. Porque eu tô sentindo que eu tô com um morrode aí. Então eu tenho que limpar meu cu com uma pedra quente pra matar. Gravou, gravou? Tá gravou. Isso aqui, Pedrina, o que isso aqui é? Isso aí é palma. Se você quiser limpar o cu com a palma, tu pega uma cheia de espinha e pode passar aqui limpa, tá? Pedrina, a gente olha aqui, ó. Tem a nossa casa aqui que a gente tá, né? E o vizinho mais próximo. Boa noite, cagaram aqui esse dia. Aqui é bosta aqui, ó. Vamos ver esse papo de merda. Tô com nojo. Você é uma lady lá em São Vicente. Matriz, é, famosa. Tem que cagar no mato, é doido. Estamos no limite aí, Pedrina. De avião, né? Biscoito, tudo. É, tem que ter de tudo. Aí tem palma, tem... Você quer fazer suas unhas, você não precisa comprar algodão. Já tem o pé de algodão ali, ó. Vamos mostrar o peixe de algodão aqui. Olha, peixe de algodão aqui. É, peixe de algodão. Olha, o que é o peixe de algodão? Olha, o que é o peixe de algodão aqui, meu Deus. O que? O que é? Uau, um paninho. Veja. Olha. Peixe de algodão, pra limpar a pele, né? É, ó. Por causa que é limpar a tua pele, você não precisa comprar. Tem sempre que o papel higiênico bota aqui, né? É. Ó, você não precisa comprar, só fazia assim daí, ó. Ó. Olha. Ó. Pra tirar... Então existe o pé de algodão, pedrina. Eu acho que... É. Ó. 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 Ó.